Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Aurora. Durante o mês de março nós vamos falar com mulheres que ou trabalham na vinícola Aurora ou no mundo do vinho. E para começar, hoje nós estamos aqui com duas convidadas, hoje com a doutora Caroline Dani, que é biomédica, pesquisadora e professora, e a Andressa Tonini, bióloga e enóloga na Aurora. Sejam muito bem-vindas. Nossa, obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada. Gente, então vamos conversar, né? Vamos começar um pouquinho sobre a trajetória de vocês. A gente já vinha conversando aqui na pré-entrevista, né? Que a família de vocês é da Serra Gaúcha, né? Qual é essa ligação de vocês com o mundo do vinho, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre suco de uva, mas eu queria entender um pouquinho mais essa origem de vocês mesmo, desde a família, assim, Carol. Bom, eu sou natural de Flores da Cunha, mais especificamente em Otávio Rocha, né? O interior de Flores da Cunha. O meu tataravô foi fundador da cooperativa vitivinícola Otávio Rocha, na época, né? Depois o meu bisavô, meu nono, todos viticultores. E o meu pai foi o primeiro a fazer o curso de inologia, né? Na antiga escola agrotécnica Juscelino Kubitschek. E ele foi, então, o primeiro a estudar, efetivamente. E montamos, ele e os meus tios montaram uma vinícola. E a gente, né? Sempre foi desse mundo. Então, o pai é enólogo da vinícola, depois o pai sai. E aí ele, nós continuamos, claro, no setor. Eu fui fazer biomedicina, tentei fugir, né? Efetivamente, fugir do mundo do vinho. Mas aí, quando eu terminei a faculdade, eu decidi que eu queria ser pesquisadora e fui fazer pesquisa. E a minha pesquisa foi, então, sobre suco de uva. Ou seja, então, eu volto, né? Efetivamente, pro mundo da uva e do vinho pra fazer pesquisa. E já são aí 20 anos. Esse ano fazem 20 anos que eu comecei o meu mestrado. E venho, então, nesses 20 anos pesquisando sobre uva e vinho. Na sequência, senti necessidade de saber mais. Então, fiz o curso de sommelier. E hoje, também, então, atuo como sommelier, além de biomédica e pesquisadora. Que legal, né? Nunca saiu do universo, então, do vinho. É, não. É exatamente porque a minha família, ela sustentou a vida inteira a parte. Então, sempre houve um respeito muito grande pelo setor da uva e do vinho. E pra mim, era muito importante. Toda defesa de aluno, de mestrado, doutorado que eu tinha, eu sempre falava, gente, vocês não têm noção do que vocês estão fazendo aqui, o quanto isso significa pro setor, né? Então, acho que era isso. Eu me sentia numa, quase que numa responsabilidade de devolver pro setor, assim, essas pesquisas. E foi isso que eu fiz e venho fazendo, né? Então, sempre envolvida, né? Sim, nessa área. E, Andressa, também a tua família é natural aqui da Serra. Sim, nós somos de Farroupilha. E, assim como o Carol, né? A gente tem a família toda envolvida com esse processo de elaboração, de fabricação, de produção, né? Então, meus pais são agricultores, são viticultores. Sempre estiveram no ramo. Eu brinco, né? Quando eu trabalhava com o Eno Turismo, eu comentava, nossa, eu nasci embaixo de um pé de parreira, né? Da videira. Porque, de fato, a gente sempre foi envolvido com agricultura. Meu pai e os irmãos dele tiveram uma cantina por muito tempo, né? A Vinícola Tonini. E eu, desde muito nova, sempre estive envolvida com o processo, inclusive, de Flores da Cunha, seu Antônio Salvador foi o mentor inicial que me introduziu no mundo do vinho, além da família, de toda a raiz de você, né? Então, eu, com 10 anos de idade, subia num banquinho e fazia as análises na bancada do laboratório, justamente com a instrução do Antônio, né? Que fazia consultoria uma vez por semana, durante o período da Vindima. Então, sempre foi um processo envolvido. E, assim como o Carol, eu também tentei fugir um pouquinho do setor, né? Então, fui estudar Biologia, trabalhei com Gestão Ambiental há alguns anos. E, realmente, de fato, é um trabalho engrandecedor para o mundo, né? Mas aí, a gente vira e mexe, a gente volta para onde? Para a nossa raiz. Exato. É a pesquisa inicial, assim. Sempre, sempre volta. Então, sim, eu estudei Biologia, formei Biologia, né? Ciências Biológicas. Fiz esse trabalho de gestão por 4 anos e voltei para o setor. Aí, no setor, assim, me envolvi por muito tempo. Com instrução de cursos de degustação, né? Toda a parte de atendimento, no turismo, enfim, fiquei anos nesse, anos, vários anos nesse setor. E, agora, consegui fazer essa introdução no mundo técnico, de fato, no processo produtivo. Que é bem legal. Que é muito legal, na verdade. Que é uma experiência também para ti. De fato. E quando que tu decidiu ser enóloga, assim? Que momento foi esse? Muito bem. Quando eu fiz Biologia, eu pensava muito sobre isso, porque a família, como produtores, como viticultores, como tendo a vinícola, o meu irmão já é enólogo, né? Então, eu disse, bom, a vinícola nem era tão grande, um enólogo já é o suficiente, não precisa, né? Já sou bióloga, já está quase no meio. Está próximo. No entanto, que os primeiros anos, os primeiros anos de trabalho com o reino turismo, na instrução dos cursos, eu nem tinha iniciado o processo da enologia ainda. Então, todo o fundamento da Biologia me dava base para a instrução dos cursos. E, claro, todo o conhecimento, porque é uma vida inteira envolvida com o processo, né? Então, isso foi muito bom, tive retornos magníficos em relação a isso. A enologia veio anos depois. Me formei em Biologia, fiquei uns anos parada, eu disse, bom, eu estou sem fazer nada. Então, vamos estudar a enologia, né? Vamos se aprofundar um pouquinho mais na área técnica, entender o que é um aroma, o que é, como é que a gente identifica uma distringência, enfim, as propriedades de uma forma técnica, não só bebendo, porque beber é 50% do caminho, né? A litragem é que faz a nossa experiência e todo o nosso conhecimento. Mas, além da litragem, sim, é interessante associar com o conhecimento. Então, veio isso em 2014. Eu comecei a enologia em 2014, então, fazem 10 anos que iniciei o processo, o estudo, né? Claro, me formei e estou aqui na Aurora, produzindo sucos, ajudando na elaboração dos vinhos também. Sim, e hoje tu está na parte mesmo da produção, no processo produtivo. Então, eu faço parte do time da enologia na unidade do Vale dos Vinhedos. Somos eu e Marcos Fiorin, que já está lá bastante tempo no comando da unidade, né? Então, nessa unidade, a gente elabora vinho branco, elabora vinho tinto e, principalmente, os sucos. Então, de fato, na unidade de vinhedos, nós temos a elaboração e envase de toda a linha integral do tetrapaque, das garrafas, né? E do processo também do orgânico e do casa de bento, que não está aqui nesse momento, né? Mas, então, a gente tem toda a elaboração desse processo lá na unidade de vinhedos, de envase, inclusive. Então, a gente elabora, eu faço parte da elaboração. Então, a gente está na cantina, né? Dentro da vinícola, faz o processo de elaboração, determina a proporção do suco que vai compor aquele corte. Porque a gente monitora esses parâmetros, né? As características do suco, para manter sempre uma característica uniforme. Para tentar manter o suco sempre na linha mais igualitária possível, um lote do outro, né? Porque senão o consumidor sente isso na hora que está consumindo o produto. Exato, exato. Então, a gente faz esse balanço, né? De cortes, de proporções de qual suco que vai dentro, justamente para manter essa uniformidade no processo produtivo, né? No controle de qualidade. Então, sim, a gente faz parte desse pré-envase. Aí, o suco ficou pronto, o corte está determinado, foi feita a análise, está aprovado, está dentro dos parâmetros. A gente encaminha ele para o envase. Aí, no envase, é o processo. Isso aí. Então, a gente faz toda a parte de elaboração, de fato, assim. Faz parte, colocar a mão na massa, é isso aí. É o que faz parte do trabalho, é o que a gente faz lá. E você está há quanto tempo na Aurora? Eu estou agora um ano e oito meses, né? Então, a minha entrada na Aurora também se deu pelo turismo, né? E fui em quatro meses subir para a cantina, para a elaboração, para o time dos enólogos, e estou lá, efetivamente, até hoje. Que bom. Isso aí. E, Carol, falando um pouquinho do suco de uva, né? Já que a gente já estava falando de suco com a Andressa, como que começou, assim, a tua pesquisa? Nos conta um pouquinho mais e como que foi esse processo até hoje, né? São mais de 15 anos já pesquisando nessa área. Bom, quando eu terminei a minha graduação, eu queria muito, como eu entendi, queria muito ser pesquisadora, queria ser professora em especial, né? O meu grande dom na vida é ensinar. Eu gosto, eu sempre me faço feliz, né? E eu queria fazer pesquisas e eu procurei, à época, a Ux, né? Lá na biotecnologia, conversei com a Regina Vanderlinde, na época, que era professora lá, e ela me disse, olha, Carol, eu acho que dentro dessa área onde envolve saúde, que era a minha área da biomedicina, tem uma professora aqui que orienta trabalhos nessa área, que é a professora Miriam Salvador. Então, a minha sugestão é tu conversar com ela. Eu fui conversar com ela e a Miriam me disse, olha, eu não tenho mais vagas, mas tem um professor que vem de Porto Alegre, que é da URGS, ele é convidado aqui, e ele tem vagas, ele não tem nenhum orientando ainda, ele tá começando. E eu fui conversar com ele, assim, numa forma completamente despretensiosa, sem saber quem era a pessoa, e isso eu sempre ensinei para os meus alunos depois. Tu nunca mais vai falar com ninguém sem pelo menos dar um Google, né? Quem é a pessoa. E o cara, assim, era um dos maiores nomes do Brasil, em termos de pesquisa, na área da biotecnologia, e ele tinha orientado um trabalho com suco de laranja. A ideia era também ver benefícios e tal, e aí, quando eu sentei com ele para conversar a primeira vez, ele falou, tá, mas o que a gente não faz com suco de uva? Nós estamos aqui, em Caxias do Sul, com suco de uva. E eu pensei, meu Deus, de fato, né, era algo que eu nunca tinha pesquisado. Assim, a enologia, ou a vitivinicultura, para mim, ao longo da minha vida, nunca teve nada, assim como para Andressa deve ter sido assim, nunca foi nada glamuroso, né? Pelo contrário, a safra era o período que eu menos via meu pai, porque meu pai chegava em casa com as mãos sujas, que era quando a gente não podia entrar na cantina, sabe? Então, assim, para mim não tinha nada de glamour. Então, quando eu fui fazer biomedicina, é porque, de fato, eu não queria saber do mundo da uva e do vinho, né? Da tensão que acontecia naquele momento. É, e era uma coisa assim, não tinha nada de, né, super legal naquilo. Mas aí, enquanto eu estava fazendo faculdade, eu concorri à Rainha da Fena Vindima. E precisei estudar o uva e vinho. Ali já deu um primeiro clique, né? Já deu uma incomodadinha, porque comecei a gostar do negócio. Aí eu comecei a trabalhar com... Durante a faculdade ainda, comecei a trabalhar com o enoturismo na Monte Reale, lá em Flores da Cunha. E fiz várias feiras, feiras de inverno, Fena Vindima, trabalhando para as vinícolas, sabe? Eu sempre gostei dessa parte. Então, eu fazia também o enoturismo aos finais de semana, fazia faculdade no final de semana, no final de semana eu trabalhava no enoturismo. E ali, pronto, aí ferrou, né? Porque daí entrei. E aí, quando ele falou, não, porque a gente não faz com sucodil, eu falei, mas claro. Mas eu, de fato, nunca havia pesquisado nada sobre isso. Tinha feito... Sabia fazer o básico, porque aprendia com meu pai, escutava meu pai, né? Mas, assim, não tinha... E aí, eu fui pesquisar. E, de fato, não existia nada na literatura científica que falasse com relação ao suco de uva. Tinha alguma coisa com relação ao suco de uva norte-americano, porque a Welch's, que é a grande produtora de suco de uva do mundo, ela tem um centro de pesquisa dentro da Welch's. Então, ela contrata pesquisadores para desenvolver pesquisas, e esses pesquisadores trabalham e publicam artigos envolvendo. Então, só tinha com aquele tipo de suco, que não era a nossa realidade aqui. Até tínhamos aqui alguns sucos parecidos, mas não era a nossa grande realidade. Então, não é suco de uva integral, por exemplo, que nós estamos falando. E aí, eu... Então, vou fazer sobre isso. Então, eu fiz o meu mestrado, analisando diferentes tipos de suco. Então, nós analisamos sucos brancos, tintos, orgânicos e convencionais. E aí, como nós não tínhamos muito como padronizar, porque nós não tínhamos todos os produtos da mesma empresa naquela época, né? A gente fala de suco de uva hoje, mas a gente tem que lembrar que é um produto que existe há 20 anos. É muito recente. É muito recente. É 20 anos. Eu tenho hoje 42 anos. Na minha infância, a gente lava suco de uva congelado. Que eu lembro que o... Que espremia na safra. Na safra, a mãe congelava nos copos plásticos e bordava no freezer. Ou vinho misturado com água e açúcar. Esse era o nosso suco de uva. Então, é um produto que é recente. E aí, não tinha um padrão único. Então, nós fizemos também um lote que o pai fez os sucos pra mim. Então, a gente pegou a uva. Então, uva orgânica, convencional, branca e tinta. E o pai elaborou em casa. Um sistema de panelas. Não era nem panela. Ele aquecia. Como se fizer na vinícola. Igual. Então, não tinha panela. Ele fazia, aquecia, espremia no tecido. E fazia o suco. Envasava quente. Porque daí tu garante. É uma maneira de controlar o biológico. E aí, a gente fez pra poder ter uma padronização de produção. Porque na pesquisa, tu tem que limitar. E tem que eliminar todas as possíveis variáveis que tu tem. Então, eu fui fazer meu mestrado. O meu trabalho foi efetivamente traçar esses perfis. E aí, a gente fez toda a parte de composição fenólica. A parte acidez, açúcar e tal. Toda a parte físico-química e toda a parte fenólica. E a professora Miriam tem uma linha que é trabalhar com leveduras. Mas pra ver a ação protetora. Porque como a levedura é uma célula eucariótica e tal. Então, dava pra gente avaliar algumas questões. Então, eu fiz meu mestrado com isso. Mas, com um ano e pouquinho, eu tinha terminado tudo do meu mestrado. E surgiu uma oportunidade de já começar o doutorado. Testando isso em modelo animal. Então, eu fui pra URGS. Testei isso em modelo animal. Então, fiz uma continuidade. Trabalhei com ratos jovens, ratos envelhecidos. E aí, comecei. Fui pro Rio de Janeiro. Fiz uma parte do meu doutorado também lá. Mas aí, testando composto isolado. Porque isso era uma grande... Todos os revisores perguntavam. Tá, mas o que faz bem no suco de uva? Então, a gente... E aí, a gente foi trabalhar... O que é a final, né? A gente foi trabalhar compostos isolados. E, na sequência, eu entrei numa universidade em Porto Alegre. Comecei, então, a ser docente dessa universidade. E comecei a desenvolver pesquisas lá também. E aí, foram aí 15 anos de pesquisas, aí já mais... Daí agora, assim, como orientadora e proponente de projetos e tal. Que a gente, então, foi pra estudos com seres humanos, com outros modelos de animais. E tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos. Onde eu fui estudar num centro de compreensão do câncer. Fui estudar câncer de mama. Então, a gente avaliou num modelo muito legal, assim. Porque hoje já tá muito bem estabelecido que as escolhas maternas e paternas, né? Elas envolvem o destino da saúde dos filhos por pelo menos três gerações. Então, a gente estudou... Então, a gente estudou o efeito do consumo materno, né? Durante a gestação do suco de uva, no impacto da possibilidade de câncer de mama nas filhas. Então, não estudamos quem tomava o suco. E sim, a primeira geração. Eu fui trabalhar lá com uma professora que trabalha com isso, né? O foco de pesquisa dela é esse. É ver alterações na paterno-materno até terceira, quarta geração. Então, ela trabalha com obesidade, trabalha com outros focos. E aí, eu propus pra ela essa ideia do câncer de mama e suco de uva. E a gente fez lá, então, essa pesquisa quando eu estive lá. Então, a gente foi, ao longo desses anos, pesquisando e, né? Se alicerçando de informações científicas. Porque isso é um grande dilema que a gente passa, assim. Porque, como a gente é um setor relativamente jovem, de um produto que é relativamente jovem, tu precisa ter subsídios pra defender aquilo que tu imagina. E aí, quando eu entrei no Ibravin em 2012, que eu entrei pro projeto 100% de suco de uva do Brasil e o prato de exportação, 100 Grape Juice, que eram os dois projetos que a gente tinha, eu sempre falava assim pro pessoal, gente, a partir de agora não tem mais eu acho. A partir de agora tem. A pesquisa científica mostra. Então, eu fazia muito esse papel que eu brincava, fazia uma tradução que não era traduzido em inglês pro português. Era traduzir o que o pesquisador quis falar com o que realmente tem. Então, o papel junto com a imprensa, né? De poder ajudar a ter informação. E informações fidedignas, né? Que nos trouxessem, então, um respaldo pras questões dos benefícios. O embasamento científico, justamente, é da qualidade dos produtos, né? Sim. Exato. E a importância disso, porque a gente sabe, né? Não estamos falando aqui de um medicamento, né? Sim, sim. E todas as minhas pesquisas, todas, a gente sempre fez o quê? A gente oferece o suco de uva e depois a gente causa um dano estressor. E aí a gente vê a proteção. Então, assim, não que não funcione tu tá estressado e tomar. Funciona, funciona, mas o efeito da prevenção, ele é sempre melhor do que o efeito, porque isso aqui não é um tratamento, né? É um produto que vai contribuir pra tua saúde. E a gente tem trabalhos belíssimos, assim, que a gente fez com idosos. E pessoas, assim, idosos com 70 anos, que 28 dias de consumo de suco de uva melhoravam em vários aspectos. Então, assim, não quer dizer que, porque tu, né, tu tem uma idade avançada, tu não possa começar, né? Então, eu não escuto grande dizer, mas eu escuto grande sempre falar que é uma ideia de prevenção e é uma ideia de escolha de vida, né? Sim, junto com outros hábitos. A dieta mediterrânea fala isso muito, né? Então, da onde que vem a inspiração de trabalhar com suco de uva? Vem do vinho, porque o mundo inteiro conhece vinho, não conhece suco. E eu tive o desafio gigantesco de palestrar em vários eventos nos Estados Unidos e na Europa, em especial na Europa, porque os Estados Unidos até reconhecem suco de uva, né? Sim, por exemplo. Agora, na Europa, eu fui uma vez na Borgonha apresentar um trabalho no Wine Activity Compounds. Eram eventos para falar de compostos ativos do vinho, né? Cheguei lá e eu palestrei e tal. Daí, no final, tinha uma pessoa que fazia umas caricaturas dos palestrantes, né? E eles postavam depois, né? E a pergunta era assim, suco de uva? Tá aí, cadê o álcool, né? Porque, de fato, para eles, como é que eu ia gastar uva fazendo suco e não vinho, né? Então, é um desafio. E, assim, a primeira vez que eu fui para a OIV participar, que eu fazia... Eu presidi, e ainda faço parte hoje, da Subcomissão de Segurança e Saúde. Primeira vez que eu fui para uma reunião na OIV, o tema era, certa hora, derivados da uva não alcoólica. Eu digo, opa, vamos falar de suco agora, né? O assunto era a pasta de uva. E daí eu falei, tá, gente, e o suco de uva? Não, não. O suco de uva, primeiro, precisa passar pela Subcomissão de Legislação, então, que vai definir o que é suco de uva. E depois, pela genealogia, que vai, então, definir parâmetros e tal, para depois chegar aqui e a gente, de fato, reconhecer como um produto. Hoje já é super avançado, a gente já tem, né? É toda uma regulamentação. Já tem publicações da OIV sobre suco de uva, né? Então, já estamos em um outro patamar. Mas é algo que, de fato, a gente começa por conta do vinho, só que o suco, é aí que vem a grande vantagem de trabalhar com suco, né? O suco, eu nunca tenho ninguém que fala mal, né? Nunca tenho ninguém que me ataca, né? Diferente quando a gente fala de vinho por conta do álcool, né? Então, ele com certeza, e foi isso que fez com que pudesse fazer várias pesquisas, né? E pudesse também, porque hoje a gente tem uma dificuldade enorme, por exemplo, de aprovar um trabalho com vinho, por exemplo, num comitê de ética. Sim. Porque envolve o do álcool. Então, o suco de uva sempre foi um grande aliado, assim, para pesquisas, além de ser um produto que, na sua grande maioria, não é pesquisado, né? Exato, é um grande gargalo, na verdade, né? Uma oportunidade de estudos e está em exponencial crescendo. Exato, em crescimento até de consumo, né? Acredito que até, principalmente no Brasil, né? Ainda começando, ganhando mercado, acho que a Aurora tem muito isso também, né? Mas, e aí, ser reconhecido fora já é outro passo também, que a gente tem muito a... É, eu sempre falo, o dia que o mundo descobrir o suco de uva brasileiro, não vai sobrar para a gente tomar. Não vai sobrar uva para fazer vinho. Gente, assim, ó, é um produto que não... Eu sempre falo, ah, vou falar de exportação de vinho. Falei, gente, não perca o tempo, entendeu? Porque, assim, ó... A gente está competindo com países que estão há centenas de anos no mundo. Chardonnay, eu estou competindo com o Chablis. Tem como competir com o Chablis? Não tem. Agora, suco de uva, gente, não tem nada no mundo igual. Suco de uva brasileira não tem nada no mundo igual. E nós estamos falando de um mundo que decresceu quase 20% o consumo de alguns produtos, de algumas linhas de vinho, por exemplo. Alcoólicos, né? Por conta de alcoólicos. Então, assim, ó, é um... O consumo de vinho, ele vem decaindo. É uma tendência. E vai abrindo margem. E aí, tu pensa, e quantos povos hoje não bebem álcool? Quantas culturas que estão envolvidas com o não consumo de alcoólicos. Então, de fato, é um produto que eu acredito muito, assim, se eu, né, eu sempre falo, né, eu falo com o pessoal também da Aurora, lá pro Valério, sempre, a importância de trabalhar, claro, o mercado interno, mas a gente tem que falar que suco de uva também é um produto que tu precisa ter um pouquinho mais de poder aquisitivo, né? Então, é algo que a gente também... Mas, assim, a importância de dizer, ó, tu não tá levando pra casa, né, não dá pra tu comparar com alguns outros produtos que tem no mercado, né? Pelo amor de Deus, que tu tá levando pra casa saúde, pra tua família, segurança. Porque, além de ser saudável, ele é um produto seguro, né? Eu tô levando pra casa uva, né? Eu não tô levando um monte de outros corantes, conservantes e assim por diante, né? Então, acho que esse é um diferencial que a gente tem... Sobre o suco, né? Sobre o suco, né? Em frente a outras bebidas que a gente tem que competir. Então, eu acho que a gente tem que reforçar isso. Porque, às vezes, na hora de fazer uma escolha... Eu sei que o preço, ele pesa, né? Acho que isso é algo que não dá pra se esquecer disso, com certeza. Mas a família ter essa consciência, né? De que tá levando pra casa um produto que dá pra toda a família. Ou seja, desde a criancinha de um ano de idade até o vovô de 99, 100, quantos anos quiser ter, né? Se tomar vinho e suco, vai viver mais, com certeza. Sem sombra de dúvida. Mas é isso, né? E ter um produto saudável e seguro pra sua família. Exato. E quero aproveitar, vocês me ajudem a gente falar sobre os tipos de suco, né? Porque tem o suco integral. Queria entender, assim, um pouquinho. Até a Andressa nos explicando, assim. A Carol vai nos ajudando. Ok. Então, vamos falar um pouquinho sobre justamente essa pegada que a Carol deu de que o produto, o suco de uva brasileiro, ele é muito diferente no mundo. Porque a gente tem fatores intrínsecos na legislação do Brasil e de outros países no mundo sobre processo de produção de determinados tipos de uvas. Então, o suco de uva no Brasil, como aqui no Brasil é autorizado, é o plantio cultivo da variedade Vites labrusca. Então, o nosso suco, o suco produzido aqui no Brasil, ele tem justamente essa propriedade que é derivado dessa uva. Dessa uva de mesa que a gente fala. Dessa uva labrusca que tem um potencial aromático e um potencial gustativo diferenciado da Vites vinífera. Que é justamente a variedade com que o mundo elabora vinhos e alguns outros países elaboram sucos. Então, esse diferencial é que vai fazer com que o nosso produto aqui no Brasil seja o destaque. Quando a gente consegue inserir isso no mercado internacional, isso chega com bastante impacto, né? Porque quando a gente fala, né, Carol, leva pra casa a uva, a gente tá levando uva porque é um suco integral, ele é 100% uva, né? O suco integral, parece ser redundante falar, né, suco integral é 100% uva. É 100% uva. Então, a gente elabora o tinto, a gente elabora o branco, a gente elabora gaseificado, a gente elabora a linha infantil, né, que vem com canudinho, que já é um atrativo diferente. Então, esse diferencial do suco integral é exatamente isso. Às vezes a gente olha uma embalagem diferenciada e pode ficar com alguma impressão, mas é diferente de um néctar, né? É diferente de um suco reconstituído. Porque o néctar, ele tem água. Diluição. Ele tem diluição. Então, pela legislação, são 50% de suco, né? Exato. Então, hoje, o que a gente tem? Qual é a linha que a gente tem? A gente tem bebida, né? Então, a bebida, ela vem, então, com um percentual menor, 30% no mínimo, né? O néctar mínimo de 50%, né? E aí, a gente tem o reconstituído, que ele é proveniente de suco concentrado. Ou seja, você concentra o suco, pega o suco, tira a água, transforma ele como se fosse uma geleia. Um xarope. É. E depois você reconstitui, né? Então, o... Adiciona água, hidrata novamente, pra tornar ele um 100% uva. Mas ele é reconstituído. Isso vai estar sempre na identificação da embalagem, né? Sim, sim. A gente vai ir lá no supermercado, pega na prateleira, suco de vintegral. Integral quer dizer que é 100% uva, e ele não teve esse processo de elaboração, de reconstituição. Se ele for néctar, tá lá néctar. Se ele for bebida, tá bebida. E se ele for reconstituído, tá identificado como reconstituído também. É, e é importante dizer assim, né? Qual é o prejuízo disso? Já tem estudos mostrando que esse aquecimento pra retirada da água, pra concentrar, isso faz com que tu perca alguns compostos fenólicos, tá? Então, esses compostos fenólicos, eles estão presentes na uva, e eles são transferidos, então, pros seus derivados. São a eles que são atribuídos os benefícios dos derivados da uva. Então, o mais famoso deles é o resveratrol, mas ele não é o mais importante. Ele não é a maior quantidade na uva. A uva tem uma classe, a uva tinta em especial, ela tem uma classe de polifenóis importantíssimos, que se chama antocianinas, que são os que dão coloração tinta, né? E nós temos as catequinas, por exemplo, nos brancos, as procianidinas, que são conjugações de catequinas que estão nos brancos e que geram esses benefícios à saúde. Então, quando a gente aquece, a gente perde isso. Então, quando a gente fala assim, ah, qual é o grande prejuízo? O prejuízo é perda desses compostos. Além também, nós estamos falando de um produto que, por legislação, suco de uva é um produto derivado da uva, uva só, né? Que conserva cor, aroma e sabor característico da uva que deu origem. Se tu tomar suco de uva que tem gosto de maçã, não é suco de uva, ou tá com algum problema. Suco que tem gosto de pêssego, não, tem gosto de uva. Eu brincava outro dia, porque a gente estava desenvolvendo um protocolo de análise sensorial de suco de uva, e aí, ah, mas não tem aromas, e os aromas? Eu digo, o que é aroma? Suco de uva tem que ter aroma de quê? De uva? De uva, né? Aroma focado, é aroma de uva. Se não tiver aroma de uva, estamos com um problema. Então, esse aroma também é aroma volátil. Parte dele volatiliza. Então, se eu aqueço, eu também perco esse... Então, na reconstituição, nessa concentração pra reconstituir, eu também vou perder um pouco dessa questão. Então, eu tenho a perda dos polifenóis e um pouco dessa questão também da perda aromática. Isso também é comprovado cientificamente. Tem artigos que mostram isso. E o grande problema, e o nosso grande desafio é mostrar pro consumidor a diferença, em especial, de néctar e bebida, pra esse produto que a gente tá vendo aqui. Porque lá eu tenho água, eu tenho açúcar, eu tenho corante, eu tenho conservante. E aromatizante. É, e aromatizante. Então, essa é a grande questão. E a questão maior de tudo isso é a adição de açúcar, tá? Então, isso já tem inúmeros estudos mostrando que o consumo de açúcar durante a infância, em especial, contribui pra doenças futuras. Em especial, diabetes, mas também doenças cardiovasculares e outras doenças metabólicas. Então, é importante a gente só reforçar isso, porque às vezes, né, como quando eu falei em segurança, né, eu tô falando em tu levar pra casa um produto que vai fazer bem, né, além de matar a tua sede, além de ser uma acompanhante aí na tua refeição, pra família, ele também, esse produto, né, o 100% suco, suco de uva integral, ele traz pra mesa das pessoas essa segurança, né? Então, o fato, né, de não levar conservante, é muito importante. Hoje, existe um movimento mundial de redução de SO2, né? Então, existe uma preocupação a nível mundial com relação ao uso excessivo de SO2. Então, a gente pensar também, né, poder levar pra casa um produto que também não leve o conservante também, esse é um diferencial. É verdade, muito bacana. E dentro desse processo produtivo, sobre processo de produção da Aurora, especificamente, né, nós temos a linha integral, que é tanto no Tetra Pak quanto na garrafa, que eles são esse conjunto, esse corte de sucos que a gente fala, que levam natural e levam também o suco a partir do mosto abafado. Então, são sucos que têm traços de antioxidante, que é o SO2, né, todos esses sucos. A gente tem a linha orgânico e a linha Casa de Bento, que eles são sucos naturais. O orgânico, obviamente, é a partir do rastreamento do vinhedo, então o vinhedo é certificado, vai pro processo produtivo do suco também certificado, né? E o Casa de Bento, esses dois rótulos que a gente tem aqui na Aurora, eles são especificamente naturais, por quê? Porque o processo de produção é quase igual ao mosto abafado, o que vai diferenciar que no mosto abafado ele recebe uma carga de antioxidante, o SO2 muito alta, e o natural não recebe, ele é preservado sob pressão de um gás inerte. Então, a gente mantém esse ambiente sob controle microbiológico, né, pra não acontecer a fermentação desse suco, mas através do gás nitrogênio. Então, isso faz com que essa linha orgânico e essa linha Casa de Bento, que a gente consiga dizer, ah, é o suco mais natural possível, porque ele não tem essa interferência do antioxidante. Sim. Vai pro processo produtivo com essa marca diferenciada, então os aromas são diferentes, os sabores são diferentes, porque o processo de elaboração é diferente. Sempre que a gente adiciona um antioxidante, como é o caso do SO2, que é o mais comum no setor vitivinícola, ele sempre vai contrastar e vai condenar aromas, vai condenar sabores. Sim. Então, no resultado final, o Casa de Bento e o orgânico tem esse diferencial também, né, que é justamente essa preservação mais plausível, cientificamente também comprovada, justamente dos aromas e dos sabores. É o que vai diferenciar na hora do consumo. Então, a gente sabe, a gente tem clientes que falam assim, nossa, eu só tomo orgânico. Ah, eu só tomo o Casa de Bento porque ele é mais denso. Eu gosto do Casa de Bento porque ele tem esse aspecto mais denso, porque ele não passa por todo esse processo, que o suco, que é também tanto quanto integral, mas ele passa por um processo de abafamento diferente. Exato, exato. E a questão importante é que, por conta dessa metodologia de elaboração, né, onde não leva, né, quando você fala sobre o antioxidante, estou falando de um produto que é antioxidante para o produto não oxidar, né. E aí, diferente do que a gente fala, né, mas assim... Antioxidante para o organismo humano, é. E aí, por conta disso, por exemplo, o Casa de Bento hoje faz parte de uma certificação que é o suco de uva puro, né. Então, o suco de uva puro é uma associação que tem uma certificação e essa certificação ela é uma certificação independente. Ela não é uma auto-certificação. Ela é um processo de auto-regulamentação, ou seja, a associação determina quais são as regras e a regra em especial é ser o quê? Só uva. Não pode levar água, açúcar e nem conservante. Não pode levar o SO2, nem, né, então ele não pode nem ter um traço. E não pode ter traço. E não pode ter traço. Então, esse é um produto que, de fato, 100% uva. E como é que funciona? De forma cegada, né, essa empresa certificadora busca lá na ponta, no mercado, um produto, manda para um... Cega também o produto, né, para ninguém saber do que se trata. manda para um laboratório credenciado pelo Inmetro, ele analisa para ver se, de fato, não tem SO2, não tem água exógena, não tem açúcar, né, não tem suco de maçã dentro, né, então faz toda uma análise e diz, não, aqui só tem uva. E aí, a partir daí, recebe um selo, né, por uma certificadora independente. Então, mais uma ideia de poder mostrar para o consumidor, né, o quão sério é esse processo. Acho que tudo isso a gente fala aqui só para mostrar o quão, não difícil, mas o quão zeloso é esse processo, né, e que, de fato, não é pegar, às vezes, frutas que, às vezes, são de raleio para preparar suco. Não é o resto, não é o resto da uva. Exato, é um problema, assim, ó, suco de uva, se a uva estiver ruim, não tem milagre que tu faça. Bom, André, você está aqui para falar isso, entendeu? Por quê? Porque ele é o reflexo da uva. Então, não tem carvalho que eu possa passar, não tem o que eu possa adicionar nele para fazer... É uva apenas. Exato. Então, por isso que... As pessoas falam assim, ah, mas o suco de uva é caro. Estamos falando aqui de um processo que envolve uma matéria-prima de, assim, ó, o top da qualidade, né, super madura, porque tem que lembrar também as pessoas sempre que a uva, ela é uma fruta não climatérica. Se ela não amadurece na videira, ela apodrece. Ela não amadurece. Ela não é que nem a maçã, que tu pode colher ela num ponto menos e ela vai amadurecer, etc. Então, isso tudo faz... Precisa ter um cuidado lá no vinhedo para chegar na vinícola. E, assim, a uva, ela foi feita para fermentar e não para não fermentar. Naturalmente, está na casca da uva. Naturalmente. A levedura. Sim. O fermento, né? Então, o quão importante é esse controle todo. Então, elaborar suco de uva, ele exige tecnologia, ele exige investimento e tem que lembrar que a gente tem safra uma vez por ano. Então, se cria uma estrutura monstruosa para receber uma vez por ano... Em 60 dias. Exato. Então, assim, isso tudo vai impactar num custo, mas tu vai estar levando para casa um produto saudável e seguro. Claro. E, assim, isso tudo vai marginar. Legenda Adriana Zanotto